Repórter da Band que ironizou morte de bandidos, rebate críticas. Tão boa, essa notícia é tão maravilhosa que merece até uma música. Começa assim. Três bandidos foram assaltar Uma residência aqui na fronteira O choque a Rocam chegar e pá, pá, pá E os bandidos estão no inferno a queimar A polícia não dá brecha E é claro, é pra glorificar de pé Palmas, parabéns, choque Parabéns, Rocam Os cavaleiros de aço da polícia militar do estado do Paraná O bem venceu o mal E é claro, cidadão de bem com a integridade física zelada Nessa situação, os três criminosos saíram para meter bronca aqui na fronteira, aqui em Foz do Iguaçu Foram assaltar uma residência, fizeram uma cidadã de bem E refém, só não contavam que a polícia militar já estava de olho Choque, Rocam na área, teve até P2, o serviço velado ali da polícia militar Os criminosos tentaram a sorte e é claro, levaram o azar Vamos supor que eles morreram de covid, a variante 556, 9mm É, agora o satanás está recebendo esses criminosos Esses não assaltam mais Foram para o Rabecão do IML e foram levados até o Instituto Médico Legal aqui de Foz do Iguaçu Parabéns, polícia militar do estado do Paraná, defendendo o cidadão de bem Nunca foi tão fácil escolher um lado Garantiu o jornalista Júnior Rocha Após dar notícia no Brasil Urgente com paródia de música da Xuxa O repórter Júnior Rocha, da Band do Paraná Causou polêmica ao ironizar a morte de criminosos no Brasil Urgente O jornalista noticiava que bandidos morreram em confronto com a polícia militar Após fazerem uma mulher refém em Foz do Iguaçu Ele optou por dar detalhes sobre o caso, fazendo paródia de uma música da Xuxa Em seguida, ele dá uma risada e arremata É, a polícia não dá brecha, é para glorificar de pé Nas redes sociais, internautas criticaram a postura de Júnior Rocha Como explicar o jornalismo brasileiro Indagou uma conta no Twitter 30 anos ininterruptos de da Atenas nas TVs Diariamente explica bem Respondeu outra Querem o que? Defender bandido? Rebateu um terceiro Defendendo o jornalista Nojo dessa mídia que tripudia em cima de pobre sendo assassinado pela polícia Opinou mais um A repercussão fez com que o repórter se pronunciasse Horas depois, por meio do seu perfil no Instagram No Fed, ele fez questão de compartilhar a reportagem Enviaram mais três anjos para o colo de Satanás Muito triste PM do Paraná sempre proporcionando encontros Debochou Nos stories, ele foi em frente Vou até acender uma vela Escreveu Tem gente que não gostou muito Talvez se eu tivesse ficado ao lado de bandido E falando mal da nossa polícia violenta, truculenta e opressora Iriam curtir Rebateu em seguida Nunca foi tão fácil escolher um lado Viva a gloriosa polícia militar do Paraná Que o bem sempre vença o mal Acrescentou logo depois Mais tarde, o jornalista publicou um vídeo com a indagação Você fica feliz quando o bandido morre? Jamais? No registro, um frioto transforma seu rosto em um semblante maligno Tchau! 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 Tchau!